Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo perguntas aqui no canal perguntas onde você manda sua pergunta e eu respondo. Vamos à pergunta de hoje. E aí Paulo, tudo beleza com você? Há mais ou menos um ano eu com a minha esposa estávamos pensando em mudar de país e tudo mais. Estamos correndo atrás da documentação toda necessária agora e seus vídeos nos ajudaram muito até agora, até o momento. Muitas dúvidas que eu já tinha, você já assanou. Só que uma dúvida que eu ainda tenho é a questão da área de emprego que eu trabalho atualmente. Eu tenho muita experiência em questão de barman, hotelaria, essas questões assim e trabalho muito em restaurante também, garçom, alguma coisa assim. Queria saber de você qual o estado dos Estados Unidos tem mais vagas de emprego, eu acho, nessa área. Pode me falar da sua experiência, o que você souber, que vai ser muito bem grato, é uma dúvida que eu ainda tenho e conto com você aí. Logo, logo estaremos aí na parte norte do continente. Valeu, muito obrigado, viu? Fala menino feio, beleza? Vamos lá. Ótima pergunta. Você quer trabalhar de barman ou de garçom? O legal nisso é que essas duas profissões, digamos assim, é bem remuneradas aqui nos Estados Unidos, porque aqui é super comum de nós darmos gorjeta para o barman e também para os garçom. Agora você perguntou, aonde trabalhar, Paula? Eu procuraria cidades, esquece de estado, cidades onde tem bastante turismo, como Orlando, Miami, Las Vegas, Nova York, New York City, na cidade de Nova York. Em qualquer lugar dos Estados Unidos você vai conseguir esse tipo de emprego. Agora, você fala inglês? Primeira coisa, senão você já está diminuindo as oportunidades. Se você não fala inglês, você vai ter que trabalhar em restaurante brasileiro, que geralmente o brasileiro, a maioria, não dá gorjeta. Daí você vai ganhar menos. Então, tipo assim, vai depender muito. Você sabe, trabalhar de barman é bonito, você vê na televisão, os caras fazem um monte de bebida, fazem um monte de coisa. Quando você sabe fazer essas bebidas, Entendeu? Então, se a resposta fosse sim, falo inglês, sei fazer as bebidas e eu sou o cara, Putz, cara, vai para Las Vegas, vem para Orlando, vai para Miami. Eu acho que Miami e Las Vegas seria melhor do que Orlando. Entendeu? Procura um Sport Bar, que aqui tem muitos, esses bar grandão, que vai esses caras para tomar. Porque para beber, os caras gastam para caramba e não ficam na medida da gorjeta. Entendeu? Restaurante Finos também. Tem muita oportunidade. Na Disney, você pode ser garçom na Disney. Ganha bastante gorjeta também. É uma profissão legal. Fiquei bem feliz que você não veio focado, Ah, eu quero trabalhar de construção. Nada errado nisso, mas todo mundo vem pensando em construção. Então, isso é super, super legal. Se você é bom em alguma coisa, Tenta procurar alguma coisa na tua área, na área que você já domina. Agora, se você não é bom em nada, ou se você é bom em alguma coisa, tipo, Ah, Paulo, eu sou advogado. Aí você vai ter que trabalhar, vai ter que se reinventar e aprender alguma outra profissão nova. Porque a chance de você ser advogado aqui nos Estados Unidos sem estudar é zero. Valeu? Beijo. Obrigado pela pergunta. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui nos vídeos do canal Perguntas e seguir todas as nossas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus